O cara matou pra caralho, velho, olha aí. Tá, você vai nas ideias do Luciano e só toma do curso, sabe? Não, deu pra mim brincar, deu pra mim brincar. Deu. Morreu 74 vezes, mas morreu de novo. O negócio é capturar, vocês não estão capturando, vocês ficam aí correndo pelo outro lado. Ah, eu capturei! Eu capturei 10 vezes. Luciano e Aline 13 vezes, Mafia 11. O Denis 8. Ô Denis, o que você tava fazendo? Ué, eu morri, eu nasci e morri, velho. Quantas vezes eu defendi? Cadê o Denis? Quantas vezes eu defendi? Quantas vezes eu defendi? 13 vezes. 11. Ele defendeu 11. Ah, Aline 14. O Mafia 27 e o 24. O Mafia 27 e o 24. O Luciano é estranho mesmo, ele gosta desse número, né? É, eu pego esse número aí de qualquer jeito, fi. É a idade de Cristo. Cara, acho que eu comprei essa camiseta, mas acho que é de menina. Como você sabe? É de menina, olha aí, ó. Ah, mano, você é de mulher, mano. Qualquer um que visse aí, sabe? É o formato da roupa de mulher. Mas é, uma camisetinha preta mais bonitinha. Mas eu achei que é de mulher. Não vai por essa roupa no meu filho, não. Vou sim. Vai, não. Ai, agora azul é menina e rosa é menina. Ah, larga, mano. Ué, rosa, não é preta, mas é de mulher, velho. Que porra de mulher. Então vou dar pro seu filho, seu filho. Não, só mulher comprou, usa do seu. Ah, mas aí já muda, não é a cor aí, é que atola no rabo. Não, mas aí já atola, né, filha. Tem gente que tem fetiche. Você vai lá no Don Quirote e tem umas cuecas lá. Aí você fica falando assim, o dog usa. Ah, mas acho que se ele usasse aí ia ficar bonito, hein. Não sei, mano, o homem come chocolate pra caralho. Eu bebi coca-cola pra caralho, não tem celulite? Ele não tem mesmo, não? Você tem, Mafia? O Diogo tem, não? Eu não sei que mandiga esse homem faz, que ele come pra caralho. Eu não tenho barriga, não tem nada. Acho que tem até o ombrigo ali dentro. Que come todos os negócios. Você também mostra dano pra o Magrelo? Você não é o Magrelo? Magrelo? Não é o Magrelo? A vareta de gancho. O Magrelo? O Magrelo? O Magrelo? O Magrelo? O Magrelo? Não é o Magrelo? É o Magrelo? É só o meu. Será que você tem que ser indicado? Fala que a mamãe tava com sua camiseta de mulher pra seriante. O que é que você quer de balançar desde aí que você falou? Meio quieto Controle os objetivos O dog tá parado Vai cuidar do seu jogo rapaz Para de camperar Inimigo nos ônibus O que que ele falou? O dog tá parado É agora ele tá assim Todo mundo fica enchendo o saco dele Ele quer encher o saco de todo mundo agora Pra encher meu saco, Denis É só assoprando no carudinho Temos dois nas mãos A gente tá com uma vantagem Ataque aéreo de princípio é você Tá segurando já Bala mais fácil pra ele Só assoprando Fazer bola dada Inimigo perto da rua principal Ah, caraca Perdemos Alpha Perdemos Alpha Tô louco tio E aí Campeiro, Campeiro, Campeiro Toma ali Jato Vital aliado penal, dois objetivos seguros, perdemos B Eu tinha até esquecido que existe a B Estou segurando o bravo, salvando o bravo Estou carregando, aberto Quem está de... aqueles copos, é o mapa Vou pegar a B em próxima arredaço Não dá a sustentação Já era a sustentação do mapa Toma Ah porra Perdemos Charming Não dá a sustentação do mapa Não dá a sustentação do mapa Inimigo perto da rua principal Tomando Charming Toma o Charming Brunes em radar pessoal Tomamos Charming Peguei Facote de ajuda Caminho Tem que me ligar Tem que me ligar Oi Oi! Pede para Sayori! Os inimigos estão com bravo! Vai! Os inimigos estão com bravo! Vou jogar uma caixa aqui. Isso aí corre ele igual doido para pegar a B! A gente está na metade do caminho. Continuem lutando! Recarregando! Inimigo perto das lojas! Drone de radar pessoal no aguardo! Zinha, caixa para baixo. Perdendo Charlie... ...protegemos A... ...perdemo C. O palco, o... O C velho! Capturamos Algo... Inimigo nos ônibus! Verde! O que é isso? Aonde? Perdemos arco Para! Para que? Serve? Ai ai! Tomando charges, no aguardo Tomamos charges Inimigo perto Mata, eu jogava rápido que eu Inimigo dentro Perdendo o B Dois objetivos secos Estamos controlando o campo de batalha Estão pegando a B Achou de sua equipe em bravo Perdemos charges Não dá nada não, sim Não basta pegar um nil Uhuh Olha lá Olha velho Falta 5, cara Inimigo nos ônibus Lançando granada Comida também em contra? Temos dois nas mãos A gente está com a comunidade Comida também em conta? Tomando charge, no aguardo Pegou a máfia Sistema Troll via postos Tem um na fonte, tem um na fonte Precisamos de olhos no céu Lançando granada Não acredito Não acredito Pegou mesmo, caralho Eita porra Aí ó, nuclear Matou 30 sem morrer Eu até larguei o controle aqui Caralho velho Vou até voltar pra postar Nossa mano Como que grava mesmo mano Aperta share play Pera ai deixa acabar Vamos acabar primeiro pra poder gravar tudo né Nossa eu morri 17 Caralho Nossa Nossa Isso é isso Ele não gosta Nossa eu não acredito cara Que eu vi isso Pessoalmente É isso Ai buta O respondendo